O programa Corota na TV está no cemitério central, estamos no centro da cidade. Aqui a movimentação é muito grande de pessoas fazendo trabalho de limpeza dos túmulos e catacumbas. A expectativa é que este cemitério amanhã, sexta-feira, dia 2 de novembro, dia de finados, recebam um número de quase 10 mil pessoas visitando e homenageando seus entes queridos que já se foram. A Igreja Católica a informou que a missa de finados que será celebrada amanhã aqui no cemitério vai ser às 6 horas da manhã. Do lado de fora há um comércio, aqui na porta do cemitério, onde estão sendo vendidas coroas e flores ornamentais para serem colocadas nos túmulos. Parentes que vieram hoje pela manhã fazer a limpeza de túmulos acabaram denunciando a nossa equipe ato de vandalismo. Alguns túmulos foram saqueados, cruzes foram quebradas, tudo isso ação de vândalos na noite. Eles entram aqui no cemitério e acabam fazendo esse tipo de coisa. A missa terá homenagens aos mortos nos cemitérios do Almir e no cemitério da Trisidela. A missa celebrada pela Igreja Católica no cemitério da Trisidela está marcada para as 5 horas da tarde. A Igreja Católica também informou que à noite, às 19 horas, será celebrada uma missa em homenagens aos finados às 7 da noite na Catedral Nossa Senhora da Piedade. A movimentação no cemitério aqui do centro e de outros é muito grande na manhã desta quinta-feira. Tudo para deixar prontinho para amanhã, sexta-feira, para acontecer as grandes homenagens aos finados.